Música Mas perto sinto a tua presença Ao meu encontro Posso tua voz a me chamar pelo nome E a sós ficamos no secreto Mostra-me o que tens a me revelar Sei que tem planos e projetos Para mim, antes mesmo de eu nascer A ti me entrego por completo Usa-me Deus, eu quero te obedecer A ti eu dou minha adoração A ti eu dou minha adoração Porque é teu meu coração Porque é teu meu coração A ti eu dou minha adoração Porque é teu meu coração Porque é teu meu coração A ti eu dou minha adoração Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu quero ser algo novo Agora eu sou algo novo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu quero ser algo novo Agora eu sou algo novo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu quero ser algo novo Agora eu sou algo novo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu quero ser algo novo Agora eu sou algo novo A ti eu dou minha adoração A ti eu dou minha adoração Porque é teu meu coração Porque é teu meu coração A ti eu dou minha adoração A ti eu dou minha adoração Porque é teu meu coração Porque é teu meu coração